Calemba dos Mílios Se eu dizer dos meus pecados Muitos irão me julgar Outros irão me apontar dedos Outros nos cantos irão falar Saiba que nós todos pecamos Deixem Deus fazer o julgamento final Saiba que nós todos pecamos Deixem Deus fazer o julgamento final Jeová leva contigo Os meus fargos Sarame como fizeste com o rei Davi Tinha os seus problemas Mas contigo Jeová Encontrou a paz Tinha os seus problemas Mas contigo Jeová Encontrou a paz Se soubesse o pecado do pastor Você não viria mais aqui Dirias que essa igreja é falsa E não tem nada para mim Saiba que nós todos pecamos Deixem Deus fazer o julgamento final Saiba que nós todos pecamos Deixem Deus fazer o julgamento final E Deus fazer o julgamento final Jeová leva contigo Os meus fargos Sarame como fizeste com o rei Davi Tinha os seus problemas Mas contigo Jeová encontrou a paz Jeová leva contigo O meu feticismo Saramé como fizeste Com o povo dos ofércios Eles adoravam o fetiche Mas contigo Jeová encontraram a paz Eles adoravam o fetiche Mas contigo Jeová encontraram a paz Jeová leva contigo Os meus fatos Saramé como fizeste Com o rei da vida Tinha os seus problemas Mas contigo Jeová encontrou a paz Tinha os seus problemas Mas contigo Jeová encontrou a paz A vez 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 Obrigado.